Olá meus queridos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel Eu sou o Elton Hoje eu vou trazer um vídeo lá do canal, do canal canalha Caraca, do canal canal canalha Do canal canalha, a gente já trouxe um vídeo né, do Júlio? Eu acho que já, alguns outros aí Aí, se eu não me engano foi só um, a galera pediu para a gente trazer mais e acabou que a gente não trouxe Na época que saiu esse vídeo, há um mês atrás, a galera pediu ele Só que é um vídeo grande, tá ligado? Tipo, eu acabei não colocando porque o tempo é corrido para a gente gravar vídeo grande O título do vídeo é lançou o calvão de cria na Copa Cirrose do Pique Blyber Cara, eu não imaginava que ele voltaria a fazer Copa Cirrose do jeito que o YouTube está atualmente Então, pô, da hora Ah, é que provavelmente a Copa Cirrose sempre foi nesse pique ou era só no videogame? Não, ali tem a... Porque para mim que era só no videogame Não, mas tem nomes, elas tem nomes diferentes de Copa Ah, então eu nunca assisti esse conteúdo São doce, é uma de videogame e tem uns que é futebol mesmo ao vivo Que eles colocam Então, eu nunca vi, cara Então, bora, cara Que, pô, o Cielo ficou muito conhecido com esse tipo de vídeo na época, né? Acabou que, tipo assim, eu nunca fui de assistir muito Devido a Rafa Leia, expliquei Eu não tinha internet, acesso fácil à internet Então, os vídeos antigos eu nunca fui de assistir tanto Então, bora ver lá Esse não é antigo, é novo Então, bora ver lá, né? Tudo na descrição Bora pro vídeo Play Mano, é... é loucura, hein? Blaze? Foi mal, esqueci, tem um vídeo pra gravar? A Blaze só patrocina gigante agora E aí, pô, vodca absoluta, dá boa Catuaba, Dembélé Chama a gente, hein, Júlio? Na próxima O Dembélé, pô, eu assisti Eu assisti um vídeo esses dias do Dembélé, né? Que saiu do nada Foi um cara que foi num evento só pra ver o Júlio Cossioli Como fã E hoje em dia, trampa com ele no canal dele E aí, vai pra Copa do Mundo, ele dá a notícia Pô, da hora, mano Que é aquele lá de trás O altão lá Ele que veio com o chapéu ridículo É isso Tchau Mano, você não vai dar bom, cara Ah, mano, eu tinha muita vontade de fazer uma parada dessa, cara Bora, 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 bora Duas? Esse moleque é jogador, né? De free file, sei lá, alguma coisa assim Tinha alguma dessas casa grande aí de free file A frase do dia é Tá ruim pra você? Imaginem para nós que estamos no sol Vai ficar pior ainda É, eu tô até muito doido É, tic-toc, é Boazinha Eu tô até com dó dela Dembélé Vamos caralho Vamos caralho Vamos caralho Vamos caralho Sete o twin Olha o twin E ele entra na zoeira Mano É boa É boa? Trava do carro, mano Trava do carro, mano Ele que tem os cabelos aqui aparece Se o Medita raspar a cabeça, fica igual Mano, o Julio levantou no papel de são Eles vão secar essa vodka Gente, já foi a metade da vodka só a primeira rodada Esse maluco é MC, é É, bebe e é igual água Top É o primeiro que se acaba, tá ligado? As regras são muito simples Primeiramente, deixa o seu like e se inscreva no canal Quem faz o gol, toma uma dose Quem sofre, toma duas Poucas Todo mundo sai low, todo mundo se diverte E bom jogo pra nós Pinta, Júlio Cossiello Começa mais uma Copa Cirrosa Esse evento marcante que você tanto ama É descalço, é calçado Recebeu a bola ali Fez a tabela No início tá tudo bonito Todo mundo consegue tocar a bola E a bola vai para a linha de fundo É tiro de meta Todo mundo toca a bola no início Todo mundo consegue dar um tapinha pro lado Vamos ver como que vai ser lá no final, hein Olha a bola aí, ó Dentro da área perigosa Lá vem Gusta A gente já ouviu uma música desse, mano Passou no meio de dois Tocou pra Letícia Ele é dos caras do Free Fire lá também Ela recebe Tentou um chute pra fora Fábio é Nakano Lá vem Glauco Na reposição Tocou pra Júlia Júlia devolve Que é o que tá de cabelo amarelo Tocou ali, tocou na ponta esquerda Lá vem Henrique Deu o passo pro Guilherme No meio das pernas do NACA, hein Olha o contra-ataque Tocou pra Júlia Caiotes Recebeu Rui de bola E olha que ainda tá sóbrio, hein Lá vem time no contra-ataque Guilherme dominou Opa! Parou, hein Vai ter que tomar uma dose Vai ter que tomar uma dose É? Uma dose, né? Eu techei, mano Uma dose, uma dose Aí você vê no replay Olha só Caramba, eu tô com a roupa Caramba, eu tô com a roupa Cadê? Tá aí, meu? Ó, louco Tá com as pernas abertas, filho Tá acostumado a andar assado, né? E aí, o jogo segue Caralho, tô com o pigarro Lá vai Júlio Olha só as coxinhas dele Ele tá ficando forte, pô Vai tentar dar o lançamento Direto para Guilherme Guilherme, dominou Tem torre pra cima de dois É lateral Lateral não é escanteio Lateral não muda nada Quer cobrança com a mão Quer gol pra Júlia Bateu Grito de gol com o Alto Tune Grito de gol com o Alto Tune Essa foi boa, viu, Júlio? Gostei Gostei Eu pensei, mas foi gol, viu? O goleiro também pôr o Catuaba Fez a dela, mano E entrou para fazer um a zero pro time amarelo E entrou para fazer um a zero pro time amarelo E quem fez o gol toma um ano, sai livre também não E ele tá com o time amarelo E o time amarelo, eu acho que ele devia ser três, hein, pela dose de água É verdade, três, hein? Já bebi da tarefa, cara Nossa, já era, vai tomar essa tira Só chumou Mano O cara que bebeu que nem água, vinha O Catuaba bebeu igual água Esse aí já tá A carinha dele A carinha dele Abre o olho, amigo Até a bêbada que o olho não abre Parece aquele mano do desentendido, hein? E segue Mano, os caras já com três na cara Com só o quente desse Correndo, desidratando Mas se bem que o calor dele lá não é igual daqui Mesmo com o sol assim Ele deu um gritão Câmera Pro câmera tentar se posicionar e dizer pra quem quer o lateral Lá vai Caioques Recebeu ali Vixe, tinha que ser uma dose, hein? Tinha que ser uma dose, hein? Até que ia ter que tomar uma dose, mas ninguém falou nada Gusto, segue ali descalço Vixe Tentando fazer firula Eu falei tudo errado aqui Não tá tão quente Recebeu, bateu, Glauco Gusta, Glauco no rebote Letícia Gol Tirou todas Caraca, o Glauco é conhecido por ser o goleiro ruim Aí foi demais Eu tava falando Não deve estar tão quente Que tem gente jogando descalço Em gramado sintético Que esquenta Defendeu três seguidas Lá vem Guilherme No contra-ataque Tocou pra Júlio ali Puxou pra dentro Tem belê Deu o bote Júlio fica com a bola Tentou o passe É lateral Lateral para o time amarelo Guilherme Recebeu Tocou atrás Rick ameaçou Tentou o passe Não pode errar Bola eu Filha da puta Júlio recebeu Pisou na bola Olhou Tá procurando alguém Para dar o passe Errou Marca, toca na frente Para Juninho malandro Ele vai atingir Só o ataque Tocou pra Gustavo Ela vem Glauco Eita Tá porra Matou Chama os paramédicos Não, não foi nada Ele tá cheirando Na bunda do outro Ai Mais joelho Que joelho, cara É horrível É horrível, cara Primeiro acidente Da Copa Cirrose Tivemos um problema O Glauco Se lesionou Infelizmente É um senhor E agora a gente tá Sem goleiro Mas vamos parar o jogo O time tem que voltar Entre os dois Dois goleiros Não, os dois caras Que estavam assistindo Que falaram Eu pego No gol A primeira opção Quantas vezes na sua vida Você jogou no gol? No gol? Contando com hoje? Agora, hoje Sem contar hoje Primeiro Quantas vezes você já pegou No gol na sua vida? A vida inteira, irmão É mesmo? É isso? Jogaram gol Eu nunca joguei Mas eu minto bem pra caralho Fudeu o time E aí ele entrou no gol Tocou pra Julio Julio puxou pra esquerda Não, bateu Goou De esquerda, cara Você chutando ele é absurdo, cara Ei Matou que é o rei de travessão Mano, ó, se liga Ele puxou pra esquerda Chutou Nossa Mas foi uma falha terrível do goleiro Catuaba O Catuaba também não... A bola passou Embaixo É porque é goleiro Ele é bom Bom goleiro Que frango Que cagada Mas que gol 2x0 O que aconteceu? O canhoto Falso que cada aqui Falou que ele não sabe marcar Ele não joga Se eu não me engano Ele tem um Ele tem um dor neto Ele Catuaba E nessa brincadeira Já foi sim Só pela diferença do Rave Ele é mais alto que o Julio Ele tem 1,92 Por isso Se eu não me engano Essa brincadeira Ele já foi 5 Eles não se arrombaram Calma, mantém o rostinho Ele mantém o rostinho Mas triste Coitado Essa mina aí Mas ela é brava Na pílga Capa de caderno Te libra Pô, ficou bom Eu vou vomitar Segue ele Segue ele Vai vomitar Catuaba Não porra de mim Oxi Que porra foi essa Pô, mano Isso aí é barulho de cocô, mano O cara cagou pela boca Não é possível Coitado Juninho malado Oi, ele tinha que tomar 3, hein Eu tenho o mesmo versátil do meu filho ainda hoje Olha, cuspi o álcool no meu olho Juro por Deus Você viu que foi mesmo? Quase, quase Tira essa boina ainda Joga o lá Fica o álcool na mente Ela vai entortar a lata Você é cego Óbvio que você não tem visão de jogo Bom, hoje montamos uma estrutura para os nossos clientes que quiserem fazer o calvão de cria Primeiro eu quero analisar a lata do barbeiro, né? Você vai ficar passando a pica do meu outro? Não Não, pra mim é suave O cara meteu essa, bó Cavão de cria é o hype, pô Enquanto isso, a gente já volta Mas por enquanto Esse vídeo é patrocinado pela Blaze Vai lá, gente, na Blaze Lá você consegue um extra em vários games Seu primeiro depósito com o valor máximo de até mil reais Se você quiser ganhar 10 rodadas grátis Se você tiver interesse Blaze, Blaze, Blaze Dinheiro, hein? Puxa Pô, também faria, pô E, pô, a sobrancelha demora a crescer E aí? O que é que achamos? Pra gente fortezinho, igual o Bin Laden Nossa, o peixe é todo fodido Parece uma aranha Caralho, mano Combrava, combrava Paralho, velho Tá igual a Extentation Não é que Extentation Porque é de primeira vez, ali Vai ferrar uma maçã, né? Caralho, ele é com os opóis de papo Essa época aí ficou diferenciada, tá? Nossa, até gelou, minha mãe O nome é o Tom, que cabinei Eu juro por Deus que alguém tem o vô Que é a cara desse cara É o Drauzio É o Drauzio Varela É o Drauzio Varela lá Com Deus que tá no céu Alguém tem? Eu não tenho mais ouro Se quiser ser o meu Eu ia te fazer Com o Tom, que cabinei Os caras saem agabandidos Olha, ficou legal Se foi o Marcelo que combinou com ele Depois o rabo a cabeça toda Fica top, pô Corajoso, pô Ele é da Laude, né? Segue o jogo Queria muito agradecer Estilos unissex Que cortam o cabelo De milhões de pessoas Aqui nas quebradas de Osasco Pela parceria Por terem ido fazer essa loucura Eu amo vocês Ele é ruim, cara Eu tô lembrando do vômito dele até agora Lá vem Júlio Tentou dar o passe ali pro Caioques Ele deu uma pica de qualquer jeito A bola fica com o Gusto Gusto tentou drible Partiu ali em direção Tocou pra Letícia Letícia Tocou pra Juninho Maladro Boa, garoto Eu ficaria era triste Porque eu ia ter que tomar mais um Gol do time vermelho Mas não fazendo, não fazendo Você sempre vai se lascar Nossa, que goleiro, hein? Caralho, filha da puta É o goleiro bom Você sempre agarrou A vida dele toda Dois a um Duas doses no silêncio da noite Não é o Caetano velozinho Eu fico imaginando Nós dois Essa dose tá muito fraca, cara Pela metade, é o que é mesmo Agora é o momento bom, vai Tem que delitar com o 3 já 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 Mais uma, mais uma Mais uma Aê, caralho Falta meu parceiro, pô Vem cá, pô Chega aí, pô Tem que delitar com o 3 já Tem que delitar com o 3 já Tem que delitar com o 3 já É, foi depois Esse aí faz hora que ele tá passando mal já Cadê a água, pô Tem que ir misturando com a água Eu senti vontade de brincar por você 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 Tudo errado Quanta violência e segue o jogo Já tivemos gente que fez o calvão Já tivemos um acidente aí Onde Glauco não conseguiu mais jogar Fogar a correr doido Ele tentou ir pra dentro A bola sobra com a Gil É só chutar Fácil Juninho Malandro Júlio recebeu ali Opa Tentou uma caneta ousada pra cima do Dembélé Lá vem Letícia Tocou na frente Lá vem Gusta Tira Rick A bola sobra É só tocar Afasta de qualquer maneira E a bola fica nas mãos do goleiro Catuada Lembrando que o Canal Canalha É um oferecimento de Blaze Lá vem Gusta Invadiu a área Bateu pra fora Gusta é fominha hein Cruzamento na área O caralho Tocou ali pra Letícia De calcanhar Recebeu Gusta de volta Na entrada da área O goleiro ruim da porra Só vou chamar o cara de fominha O cara ferrou o gol GOOOOOOOL Do Gusta Chutou no canto do goleiro Olha isso Nossa Senhora E mexe com o que? Seis caras Cade de caminha Cabeça 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 Olha lá a foto É tudo doido Arruma água com esse macho Carabinha de cor Será é foda Será é foda Depois daqui nós vai tomar tudo um ayahuasca Sou pick blinders né O menino que ri no mudo Olha lá Eu ri no mudo também Sai um barulho Olha que ele que lê Ele tá rindo Alguém morreu Eu tô tentando aumentar o volume 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 Ele vai mandar o Ronaldão de Glippan Fazer o cascão Fazer o cascão Vem, vão cortar a sua bacia dele também? Vem o Edson ou não vem? Agora vem É, ninguém ligou comigo Vamos continuar É, o nosso jogo é assim As coisas acontecem do nada Do nada raspar o cabelo Do nada começou o jogo com todo mundo Junto no meio de campo E lá vem o time vermelho Juninho malandro Perde a bola para Guilherme Guilherme olhou ali Tocou para a Gil A Gil recebe Ih Tentou dar um chapéu ali Sem necessidade O time amarelo Tá sentindo a pressão O time amarelo vai tomar pau Puxa para dentro Afasta Guilherme Muito preocupante A situação do time amarelo O time tá Olha lá O Julinho tocou errado A bola sobra Guilherme Tentou dar uma caneta Ai meu Deus Não dá pra O goleiro é muito sem jeito O goleiro é muito sem jeito Tocou ali pro Kaiox Kaiox tocou pra Julio Julio preparou ali Tocou pra Julio É só jutar Escorregou Tadinho Um rebote No rebote vem o Naka O Naka recebe Tocou pra Leticia Tem que fechar Leticia Puxou Bateu Esse goleiro aí também Esse goleiro Esse goleiro aí também Não tem como cara Oferecimento Arena Neymar Soccer Grass A melhor arena de toda a galáxia O chute da Letícia Olha o goleiro O gol da virada Foi no meio Foi no meio Eu nunca pedi tanto glauco no meu time 3x2 Oitava, velho, já. Esse bicho é bicho solto, ele é... Tem que dar três, pô. Mais uma pra ele. A gente tá vocêjando ainda. A minha foi que queria um shotão, como é que era? Ele jogou todinho pra fora. E do nada, segue o jogo. O câmera não filmou nada, mas o jogo segue. Depois da sequência de shotão, que são shots impactantes, o jogo continua. A gente tocou pra Guilherme nos peitos. A bola explode no Catuaba. Nossa, eles foram no contra-ataque. Olha o Gusta. Ah, perdeu. O Guilherme tá dando a vida. O Guilherme tá buscando o jogo. O Guilherme não quer mais beber. Pô, quase. Esse Guilherme é pra frente. Olha isso aí, Guilherme. Nada bem isso aí, Guilherme. Perdeu a bola. Gusta tocou pra Juninho malandro. Pô, goleiro porno, cara. Esse goleiro te via... A japa já se jogou no chão. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO o jogo todo. Lamentável! 4x2 para o time vermelho. Começaram ganhando de 2. Tomou uma. E ela tomou duas. Era só uma, né? Beleza! Bateu! Ah não, a gente vai cagar em vocês! Mostra a bunda! Nossa, que heroína! Humana e veneno! Mata a porta! E segue o jogo! Os caras tão muito doidos! Guilherme no rebote, a bola sobra de Guilherme! Que cagada! Que cagada! Ele tá doido! Chutaram a bola na canela do Guilherme! E ela foi no ângulo! Ainda há esperança! O time amarelo volta pro jogo! Que isso! Dois, três e... Dois, três e... Oh, oh, oh! Eu que tomei, eu nem joguei! Eu nem joguei! Oh, oh! Melhorita aqui! Vai tocar em mim! Oh, eu tomei, eu nem joguei, meu parceiro! A música do Júlio é antigona, hein? A música do Júlio é antigona, hein? A música do Júlio é antigona, hein? Que horrível, cara! Júlio! A bateria! A bateria! A bateria! Olha lá, xê! E segue o jogo, hein? Ou o vermelho faz e ganha, ou o amarelo empata! Tomou o Sabel! Vai fazer! Bateu o goleiro! Ah, o goleiro pegou uma! Não! Olha o goleiro de novo! É só ficar bem! Chupa Júlio! Esqueceu que eu sou do mesmo time! Que porra tá acontecendo ali? Não foi mão, não? Lá vem o Gui! Não conta o ataque! Bora, bora, bora! O cara caiu! Lá vai Japa! Tocou! Para Júlio, malandro! Uxi! Uxi! Chupa Júlio! Só foi beber! Ele aprendeu a defender! Ele fica bêbado, ele começa a defender bem! Os caras entregam a bola! Vai tentar o drible ali pra cima do Rick, cruzamento pra ela, não tem ninguém! A bola sai pra lateral! Lateral cobrado pro Júlio! Júlio preparou, tocou ali pro Guilherme! Bora, Guilherme! Tu é brabo! Ele quer driblar! Ele quer ir pra cima de todo mundo! Ele dá cheio das graças! Opa! Falta! O Dembélé que deixou ele no chão, né? Porque ele derrubou o Guilherme! E Guilherme segue com a bola! Cercado por três! Tentou a tabela ali, afasta a zaga! Vem Gusto, time vermelho no contra-ataque! Tocou pro Dembélé! Dembélé ajeitou, bateu, afasta Rick! A bola sobra! Vem Júlio na tentativa de tirar! Ela fica com o Gusto! Dominou! Vai bater dali mesmo pra fora! Aí vem nosso goleiro! Quer dizer, nosso cara! Vou chamar ele de cara, porque goleiro é uma ofensa a todos os goleiros do Brasil! Lá vem Júlio, deu o lançamento ali pro Rick! Gusto atira! Juninho malandro mais uma vez! O homem tá querendo o jogo! Tocou pro Dembélé! Fez a tabela com a Letizia, chutou de primeira! Olha! Olha a bola que ele deixa! Juninho malandro! Olha que goleiro burro, cara! Pelo amor de Deus! Com esse goleiro aí não dá não, cara! Só foi elogiar! O goleiro! Ele entregou a... Nossa Senhora! Ele entregou a bola no pé! Mas no pé do atacante! No pé! E deu a vitória! Parabéns time vermelho! Vocês são os campeões da Copa Cirrose! Rondador! 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 Versão Brasileira Alamo! Você que tá achando esse vídeo, primeiramente acesse... O que é isso aqui? A cara da japa! A cara da japa! Você que tá achando esse vídeo, primeiramente acesse... Entrou uma mosquinha! O que é isso? Entrou uma mosquinha, mosquinha! Acesse Blaze! Use meu cupom JULIO! Aí você vai ter um boné de mil reais! Blaze! Blaze! 10! 10! 10! 10! 10! Aproveita! Enfim! Esse foi mais um vídeo meu! Eu espero que você tenha gostado! Mais uma Copa Cirrose! Muito obrigado pelo acesso! Deixa o seu like! Se inscreva aí no canal! Bota a tristeza! Não! 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 Muito obrigado pelo acesso! Eu espero que você tenha gostado dessa Copa Cirrose! É Copa Cirrose! Deixa o seu like! Se inscreva no canal! É Copa Cirrose! Dá um like aí! Na moral! Essa é Copa Cirrose! 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 Eu já tava no final já tava aqui! Tava com o seu de ser! Brinks! Cara! Muito bom o vídeo! É muito da hora! É uma pena que o YouTube hoje em dia pegue no pé! Esse tipo de conteúdo e tal! Negócio de bebida! E... Mas é isso aí! Muito legal! Se você gostou, se inscreve no canal! Ative o seu like! Comenta a próxima pra gente reagir! Até a próxima! Tamo junto! É nóis! Falou! Tchau, tchau!